Olá galerinha do YouTube, eu sou a Belinha e eu sou a Karu, sejam bem-vindos à roça! Oi gente, hoje nós vamos ver se a gente pode comer sorvete porque nós vamos passear. Hoje nós vamos procurar um lugar para passear. E também, olha o nosso gatinho que fofo, o nome dele é Buggy. É, gato faz sorte, mas tem gente que fala que gato preto dá azar, mas esse gatinho dá sorte para a gente. Ele é muito fofo, não é? É muito mesmo. A Sol atrai. O que está acontecendo com a Sol? Ele vai me arranhar, melhor não. Melhor não deixar ele olhar para trás não. Sol! Oi, sol! Vamos lá gente. Vamos lá, o gato não olha. Vamos lá, Karão. Para de olhar. Não pode olhar para o cachorro, senão você vai me arranhar. Gente, agora a gente vai passear e a gente não conhece a cidade ainda. Conhece só um pouquinho, né? Vocês foram uma vez, né? Só na chácara que a gente está agora. Mas a gente já foi uma vez na cidade, a gente não conhece muita coisa, né? É, a gente só conhece o mercado da cidade e também um mercado. Um mercado e mais um mercado. Dois mercados a gente conhece. É. Um de coisa para carro e um que é de comida. Vamos lá? Vamos. Corre. Eita, o banho está tentando sair. A gente teve que prender o cachorro. Mamãe, desfranca o carro. Mamãe, desfranca. Eita, cuidado com a parede. Mamãe, não mostra o carro que está bem bagunçadinho. Está uma bagunça. Eu vou lá para trás. Tchau. Gente, agora a gente está indo passear, né? E eu estou jogando, gente. Eu só gosto de jogar. Eu tenho um jogo que eu jogo muito. Tem esse aqui, ó. Minecraft. Eu adoro. Vou mostrar aqui, ó. Oi, gente. A gente chegou aqui no centro da cidade, né? E da praça também. Olha lá. Como é bonito. Olha o lar cheio de pessoas, mas é legal. Estão construindo um palco aqui, né? Será que vai ter show? Agora nós vamos para cá. Vamos indo. Ah, é para lá. Gente, aqui tem um jackpot. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Espera, vai. Nossa, que é um passarinho. Oh, que fofo. Gente, tem um passarinho aqui. Olha o larco. Olha o larco. Olha o larco. Olha o larco. Gente, agora a gente está no lago. Vamos ver se dá para a gente pescar. Mas você trouxe vara? Tem vara ali. Mas a vara é do moço. O moço que está pescando, ó. Não é nossa. Olha, é proibido pescar no lago. Vamos fazer exercício no parque? Vamos. Vamos, gente. Vamos, gente. Olha o laranho. Não. Não sei. Não, não. Tá na areia. Vamos, gente. Uhul. Eu estou brincando na areia. Eu estou brincando. Não. Ai, mamãe. Uhul. Minha mãe. Pega a gente na unha. Brincadeiro, você. Papinha. Olha que lugar lindo. Nossa, é muito lindo aqui. Olha Carol, que vista mais linda Gente, olha que coisa mais linda esse lago. O lago da cidade de Araçoiaba. Olha que coisa mais linda. Nossa, não é foto, é vídeo. Olha onde é a Carol está, gente. Vamos lá. Como que vocês subiram aí? O que é isso? É um cavalo? É um cavalo. Começa de novo. Se cair, começa de novo. É. Você vai conseguir, filha. Vamos lá. Minha linha já conseguiu, eu não sabia. Minha linha já conseguiu, filha. Minha linha já conseguiu. A gente vai provar de novo para ver se está mais gostoso. Gente, agora a gente está aqui no mercado, vamos fazer compras, vamos compras. Tem um bolo? Eu adoro bolo. Olha aí. Bolo. É, Carol, dá um olho aí, Carol. Oi, galeria! Carol, vai atropelar o pé da mamãe. Mostra o ovo de páscoa. Gente, já tem ovo de páscoa. Ah, eu queria pegar o... Tem do Lucas, olha. Ah, não, é da Patrícia Canina. Não tem da Patrícia Canina. Não tem do Lucas. Ah, eu adoro esses balinhos aqui do Panetone, da Uva Passa. Adoro essas balinhas aqui, ó. É fruta cristalizada. Vamos comprar? É muito bom, eu adoro. Mamãe. Ah, quanto custa? Aqui, ó. 3,15. Vamos comprar? Mamãe, salta! Ó, comprei aqui, ó. Falta! Custou? Mamãe! Quem foi? Eu já peguei. Mamãe, pode comprar. 3,15 também? 5,44. Leva! Ah, eu vou levar. Ah, deixa o mar. Leva! Tá. É bom, né? Eu adoro! É fruta? Fruta é bom comer fruta, né? Se você não tiver assistindo um filme, eu vou pegar aqui, ó. Combina com o filme. É... Mãe, será que tem cesta aqui pra eu colocar aí? Eu vou colocar no carrinho, né? Tá, vamos lá. Leva aqui. Vamos lá. Tem óleo, tem azeite. Então, vamos lá. Põe no carrinho. Cadê a cara, minha vó? Ela está lá na frente? Gente, agora eu vou pegar a massa calinha aqui. Minha mãe está abrindo. Pra pegar a banana. Pra pegar a banana. Vou pegar aqui. Ai! Obrigado, por favor, pegar o saco aí, caramba. Tem o que, agora? Tem o São Paulo, ele tem o chininho de Barbie. Tem! Pedrinho, sabe que até tem? Tem a sua casinha! Tá fechada a loja já. É, vamos tomar da Nani? Vamos. Vamos embora? Vamos. Vamos abrir a canhira. Abre aqui, por favor. Eu já abri. Só fazer um furinho. Ixi, vai cair o dente. O dente tá mole? É, esse daqui, ó. Ixi, tá mole, mole. Já cai a janela. Eu vou usar esse. Carol já abriu o dela. Vamos? Uhum. Abri. Então, vamos. Carol, vamos. Carol, vamos. Esse não dá, Carol, esse vai cair Obrigada por ter assistido Nossa aventura até o final Não esqueça de deixar o like, inscrever no canal e ativar os sininhos e as notificações Obrigada por assistir